Sabe horário e anti-horário, você tá? Eu vou falar, eu vou falar O Boca, moleque foda, talentoso do caralho, moleque incrível Só que chapa nas ideias de vez em quando, tá ligado? Ah, positividade, positividade, positividade Não, mas é um moleque monstro, tá ligado? Talento raro, indescritível Quem tá é ele, tá ligado, carro-chefe Cabrito, coração puro, moleque bom, coração purinho Tá ligado? Moleque engraçadinho, gostosinho Amigo, verdadeiro, não é falso Passou muito Aqui, tá ligado Calma, segura Dá uma pausada Dá uma pausa, dá uma pausa Tamo junto Com a graneta E Marco, vai Calma Eita, chamou de merda ali, ó Olha lá, chamou de merda Caralho Chamou de merda Passou Passou a picaneta Aaaaaaah Vai Vai O carro até se levantou Tem um sistema aqui de A Suspeição A Suspeição A Que isso daí? Um Bentley, é Leve-se Caralho Isso, cabrito Morre com 23 não, viado Caralho, o carro quase que pega Tem uma píster Não é? É? Não é? Não é? Não é? Não é? É que é o que? Vamos, gente, eu tento virar, tento virar na hora!